Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Papo de Águia, o momento em que eu tenho uma conversa, um bate-papo, uma resenha com um dos meus alunos, um águia, e ele conta a sua história, a sua transformação, e hoje tem um cara que tem uma história bem legal para compartilhar, e você que talvez está assistindo pela primeira vez, não me conhece, eu me chamo Jefferson Gonçalves, e ajudo corredores a melhorarem o seu desempenho já na sua primeira corrida. Eu sou nutricionista esportivo, também sou corredor amador, apaixonado por corrida de rua, e durante essa semana nós estamos com um evento, que é a Semana do Desempenho na Corrida, neste evento eu estou disponibilizando aulas para você conseguir entender melhor aonde que está o erro que te impede ali de melhorar o seu desempenho na corrida, então já se foram aí quatro aulas, restam mais uma aula que vai ser no domingo ao vivo, às cinco horas da tarde, então recapitulando, na primeira aula eu falei sobre os erros que os corredores acabam cometendo, tentando acertar, e muitos ali se identificaram, viram que realmente o problema estava ali, encontraram respostas só com a aula 1. Com a aula 2 eu mostrei o jeito certo de você fazer um pré-treino, e te mostrei qual que é realmente, na verdade o que você deve fazer, te passei dicas de três refeições para você fazer no pré-treino, e já colocar em prática no seu próximo treinamento, e ter aí o seu melhor desempenho já na sua primeira corrida. Na aula 3 eu te mostrei o método que está revolucionando a corrida de rua através da nutrição, que é o método do programa Meu Melhor KM, te mostrei por inteiro tudo que meus alunos têm acesso, detalhes por detalhes ali, falei de valores também, sobre como é que você faz para poder entrar para o Meu Metro, para se tornar um águia, falei de preços, lembrando que segunda-feira a gente abre as inscrições com R$400,00 de desconto, e além disso um super bônus para quem está no grupo de pré-inscrição, que a gente vai liberar o link às 8 horas da manhã, apenas para quem estiver no grupo de pré-inscrição, e o link desse grupo está lá na aula 3, certo? E na aula 4 tirei dúvidas, ali que a gente recebeu as principais dúvidas que a gente recebeu ao longo da semana, e te dei uma dica para você melhorar o seu treinamento de tiro, certo? E no domingo, na aula 5 eu vou te falar sobre 5 refeições para você consumir, no caso no seu jantar, antes da sua prova, 5 refeições, que também vai ser adaptado ali para você fazer no seu treinamento, tanto para quem treina de manhã, quanto para quem treina à tarde e noite, beleza? E é isso, depois eu comento mais, deixa eu chamar o nosso convidado de hoje, vamos lá, deixa eu convidar ele aqui, é oi, oi, Fala, meu irmão! Joia! Boa noite! Vou virar a sua câmera aí para a gente conseguir te ver? Tem uma bolinha aqui na tela, clica nessa bolinha aí que está na tela, aí que você vai conseguir virar para você. E aí? Tem uma bolinha na tela aí, só virar aqui. Aí! E aí, tudo certo, cara? Pô, que bom, que bom, cara. Primeiro, te agradecer, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sexta-feira, 8 horas da noite, vim aqui trocar uma ideia, passar um pouco da sua história, dos seus resultados, então, primeira mão aí, te agradeço por isso, e já queria que você se apresentasse, quem é você, de onde que você é, quantos anos você tem, conta para a gente aí. É, eu sou de Barueri, São Paulo, estou com 52 anos, e tenho uns 26 de corrida. Segundo, cara! Caraca! Ah, 20? Sim. Comecei com... Eu comecei com... Na corrida, com a do futebol, né? Para melhorar o desempenho e tal, e aí me apaixonei e parou de futebol. Deixou o futebol de lá. Cara, que legal! Quero... Quero saber mais sobre essa história, mas antes, eu quero te fazer uma primeira pergunta aqui. você conseguiu melhorar o seu desempenho já na sua primeira corrida? Sim. Pelo motivo também, né? Que eu não sabia quanto, eu não sabia quanto que eu usava de água, né? Através de você, que eu fui pegando, né? E teve aquelas dicas que você deu também, aí sortiu o resultado bem, fiquei bem contente mesmo. Caramba, que legal, cara! E como é que você me conheceu? Ah, foi pelo Facebook. Aí eu cliquei lá. Foi pelo vídeo? Aí eu comecei... Isso, foi isso pelo vídeo. Você lembra o que que era? O que que eu tava falando no vídeo? Seria sobre o carboidrato, sobre água e tal, né? E eu não tinha noção de nada disso. Conta mais sobre isso. O que que você fazia? Então? Não, eu comia de tudo. Não tinha... Não sabia o que que eu tava comendo. Vamos supor, assim, igual você falou do ovo e tal. Eu não tinha tempo ruim, comia antes mesmo. Você comia o ovo antes de correr, então? Sim. Eu não tinha noção de nada, né, no caso. Ah, não, não. Aí, através daí, foi tirando de lado algumas coisas, né? Aí foi melhor. Aí deu uma na primeira corrida. Eu fiz corrida de montanha. Então, aí na corrida de montanha, eu fiz aquele processo que você pediu, tal, de, posso dizer, durante a semana, tipo, acho que dava no meu peso, dava mais ou menos 2 litros e 700, né? E depois faltando, acho que um dia, eu aumentei mais 10%, no caso, né? 50%. E aí comi bastante carboidrato também, igual você falou. À noite foi a pizza e tal, no dia anterior. Aí lá no dia, foi estufado, mas no dia deu resultado. Foi mesmo? Qual que é o resultado que foi? Aí ele não... Ah, eu mesmo, 38 minutos. 38 minutos. Aí eu falei, não, mas vem a montanha legal à frente, aí fui segurando um pouco, sabia, né? Aí depois terminou legal lá em cima, falei, agora vamos para cima. Mais três, me engano. Como é que travou aqui para mim? Como é que travou aqui para mim? Eu não consegui te escutar. Eu escutei que foi, você comeu a pizza, mas aí depois meio que travou, não consegui entender. a noite eu comi pizza, com suco de uva. Aí eu fiz aquele processo da água direitinho, tomei até um guetorete no decorrer do dia, de antes, e no outro dia a gente saiu bem lá. Aí tipo assim, nos 10 quilômetros, eu estava tão bem, que eu passei os 10 para 38. Aí eu até falei, deixa eu dar uma segurada aqui, que você que vai vir pancada aí para frente. Eu consegui fazer, tem passo mesmo. Fiquei, acho que foi décimo sexto geral, e primeiro na fechetária, com sobra do segundo. Qual foi o tempo final? O tempo final foi uma hora e vinte e três. Para a montanha, eu acho. Vinte e um? Vinte e um quilômetros. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e três. Caramba, cara. O meu objetivo, o meu objetivo mesmo, que eu quero, é a maratona, porque eu gosto de corrida longa. O meu forte mesmo, eu gosto de maratona. Porque a maratona, eu quero baixar. Eu entrei no melhor KM mesmo, pelo fato de tentar baixar na maratona, com as dicas que você dá, que eu consegui fazer a maratona, para duas horas e cinquenta e três minutos, né? E aí eu quero fazer para baixo de duas e cinquenta. Quando é que é a próxima? Olha, eu estou treinando para uma, eu tiro ela só como experiência, que agora vai ser dia dez de abril. E a de São Paulo. E a outra é aqui em São Paulo também, só que é a City, é uma mais glamurosa e tal. Essa tem aquela top 100. Caramba, cara. Faz que tempo, hein? Que tempo básico, cara. Pô, duas. Primeiro o seu tempo lá, esse tempo dos vinte e um, foi na época que você ainda não era meu aluno, né? Ou já era aluno? Não. Não. Não, foi uma semana antes. Não vou ver se for um, só estava pegando só as dicas, né? Aí depois que eu vi que deu resultado, aí eu entrei no... Essa que foi a virada de chave para você? Sim. O meu tempo da maratona, achei que era até bom, né? Mas aí eu quero abaixar um pouquinho mais. Eu fiquei na posição geral, trinta e cinco, né? Tinha mais ou menos umas dezesseis mil pessoas. Tá bom, né? Dá para entrar no ônibus, né? Não, primeiro ônibus. Pô, que isso, cara? Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser assim. Caramba, cara. E você se recorda, assim, quais foram, além desse resultado que você teve antes de ser o meu aluno, nos 21, e era de uma corrida de montanha ainda, depois que você entrou para o meu melhor KM, o que você viu de mudança no tempo de corrida, de resultado mesmo, e também na questão de condicionamento físico, enfim, em outros fatores? O que mudou para você? Eu também gostei também daquela dica que você deu também do bicarbonato, né? Eu comecei a usar também para fazer os tiros, então isso está surtindo bastante efeito, no caso, né? Então, a gente sente que a gente termina mais inteiro também. Porque eu estava tendo o problema de ter cãibra direto, né? E com esse negócio da água e tal, comer a banana, o farelo com mel, né? Para aí, não sinto mais cãibra. Está dando as duas pernas. Estava terrível. E agora eu estou conseguindo controlar tudo. Ontem mesmo eu fiz dez tiros de mil. E não teve aquele cansaço que a gente tem. Eu consegui manter todos. O último deu para baixar bem. Eu fiz tudo para três e trinta e oito, né? Aí o último deu para fazer três e vinte e nove. Caraca, velho. Caramba, Doutor. Rapaz, essa, pô, o cara que está correndo nesse nível três e pouco, né? Fazendo tiro para três e pouquinho, assim, e principalmente sentindo tanta câmbia como você comentou, além de cãibra, como é que você ficava depois desses treinos aí? Antes de ser meu aluno. Ah, exausto. No outro dia eu tinha que fazer mais vinte e sete quilômetros e você estava totalmente quebrado. Aí você chega, aí você chega, faz a alimentação correta, tudo, né? E eu procuro, eu terminei o treino agora, né? Agora mais ou menos sete horas e amanhã tem outro treino. Então, já como tudo certinho para amanhã já pegar firme. Então, tem a... A gente roda muito. Pelo volume que você está falando aí, principalmente para maratona, tem um volume mais alto e, cara, o cansaço é algo que suga mais, né? Você fazer treinos treinos de volume e além disso, além de ter volume, tem intensidade também. Você percebeu, assim, em quanto tempo que você percebeu mudança? Então, você tinha todos esses problemas, se podemos dizer assim, né? Muita câimbra, ficava exausto depois do treinamento. Aí começa a ver nos vídeos, já aplica ali um conteúdo gratuito, ver a diferença lá na prova, melhora o desempenho na prova. Pô, uma prova de montanha, você passar 21 quilômetros, passa os primeiros 10 para 38, cara, isso é incrível, né? Enfim, se torna aluno. E o que que você vê? Em quanto tempo que você viu, assim, cara, já mudou muito a questão do pós-treino de recuperação de um modo geral? Ah, acho que isso se torna bem pra nós que já tem a força, assim, se torna bem dizer quase automaticamente, né? Uma, duas semanas você já se sente. Então, você já... Porque eu não tomava água, cara. Esse era o mal também. A gente não tomava água, esses negócios, não tinha... Eu não tinha pré-treino, tóxico, não tinha nada disso, né? Era no peito e na raça. Agora você se sente mais confortável. E mesmo assim, então, é que... Cara, mesmo no peito e na raça, pô, você corre bem pra caramba. Agora você tá bem melhor, né? Bem melhor. Então, é aquela coisa que eu comento às vezes com a turma. Pô, se sem combustível o seu carro tá andando desse jeito, imagina quando você botar o combustível, né? E aí você tá sentindo isso na pele, não é verdade? Sim. Domingão mesmo, ela vai tirar uma prova legal. A gente vai correr do lado do hélio do cipó. O cipó é daqui. É, ele é o mesmo treinador meu, o que passou é o mesmo treinador. Que bomba, cara. Que legal. O hélio tá... É, hoje o hélio mudou de treinador, né? Mas é o... Da carreira dele, do começo, é... E ele vai estar na prova? Não, não é prova, vai ser um treino. 36 quilômetros. É o último treino longão da maratona. Só que lá é diferenciado, ali não dá pra chegar ao próximo tempo. Então é um dos melhores maratonistas que a gente tem aí na atualidade, né? E... Cara, às vezes seleção da Romeira e tal. Domingão, não é? Domingão a gente tava junto. Eu já fiz contato, ele tem até um live com ele também. É um cara muito acessível, um cara muito bacana ele. Muito bacana mesmo. Cara, você começou a colocar em prática certinho ali a calculadora? Não, na calculadora não consegui ainda. Eu vou falar sinceramente que é por causa de tempo também. É muito treino. São 132 quilômetros por semana. Então, vamos dizer, na terça-feira ela faz mais em torno de média de 34 tiros de 400. No outro dia é 27, 23 quilômetros. Depende do dia. Tem semana que sobe e tem semana que desce. Então, você fica destruído. Só que aí vem a recuperação. Perfeito. E aí a tua. Ótimo. Excelente. Cara, o que te levou a começar a correr? Você lembra? Então, foi pelo fato do futebol. Caiu. Olha, todo mundo corre e tal. Deixa eu dar uma melhoradinha. que eu já corri pelo Barberi aqui, né? A gente mora em Barberi, pela seleção de Barberi. Até jogava bem. Aí eu comecei a fazer isso, tal. Aí eu peguei a gosto. Aí eu parei com o futebol. Aí que eu jogo no gol, jogava no gol, futebol de salão. utiliza muito o eixo, né? Então, aí eu falei. Aí aqui, graças a Deus, deu o resultado. Ficou no sangue. Que legal. Cara, você está comentando sobre, pô, está começando a nossa conversa e você já está passando resultados incríveis, assim, porque é difícil para você pegar um cara que já corre muito bem e fazer ele correr mais ainda. Então, você pegar uma pessoa, talvez, eu, por exemplo, o armador, o seu alinhar tudo certinho, o resultado é sempre muito rápido. Não que o seu não seja. Ou seja, você viu imediatamente uma semana, na prova que você aplicou ali, quando é um conteúdo gratuito, você já viu outra mudança. Então, também é rápido. Mas, se parar para pensar, pô, mesmo você, já com conteúdo, e talvez por questões de tempo, ainda não conseguiu ajustar as quantidades corretas utilizando as ferramentas ali, quando você conseguir alinhar realmente o que você tem que consumir no dia que você vai fazer esses 34 de 400, o que você tem que consumir no dia do outro longo, quando isso se encaixar, meu irmão, aí quem tiver, quem tiver, vai começar a perguntar o que você está tomando, né? Não, a gente já viu o resultado. porque para você aguentar 34, os caras já ficam, opa, o que está acontecendo com o rapaz ali? 34, o tiro de 400, o intervalo para quanto? É 30 segundos, 30, 35 segundos. Antes mesmo, de mil, deu 1 minuto e 20, era ainda ativo. É, chegou a sair, eu ia dizer. E faz tudo, e tem energia até o final, e consegue melhorar o último. Melhorar o lado. a gente leva o carboidrato também, o gel, chega ali no... Onde você pegou? Foi dica sua também. Que vaza, cara. E aqui, qual que era o... Você chegou a comentar, mas fala mais detalhes, qual que era o seu objetivo aí, quando você entrou para o meu melhor KM? Então, o objetivo que eu tenho na maratona, eu estou filmando. rapaz, eu estou aqui só pensando, cara. É. É forte, hein? É forte para caramba. Sim. 2h49 na maratona. Em setembro, eu vou fazer uma. Deve dar uma. Vou fazer a minha setembro da maratona. 2h49, nossa senhora. Rapaz. Eu já fiz umas 10. Já fiz umas 10, já. A de São Paulo, ano passado, a de São Paulo era um pouquinho mais difícil, né? Aí eu fiz para 2h59 e 59. Subi 3. Que é muita subida, né? E aí... É muita subida, né? Oi? Sim. Sim, eu tenho aqueles túneis aqui de São Paulo, passa quase todos. Caramba. Aí na outra, logo em seguida, eu já encaixei, peguei, tipo assim, uma, uma, duas semanas de descanso e já colei na outra. Aí deu certo. ô, qual que era o... Assim, o que que você, a partir do momento que começou a ver meus vídeos ali, conseguiu identificar que você estava fazendo errado no seu dia a dia? Então, o que eu fazia muito de errado no dia a dia era não saber comer o correto, né? E outra também, né? A questão da água. Eu não tomava água. Era difícil. E através daí você vê que já dá o resultado. Não senti mais câmbio. Então, por aí... E outra também, a do carboidrato e tal, comer bastante carboidrato, né? E quando você entrou para o meu melhor KM, que você viu ali o método por inteiro, né? Todos aqueles conteúdos que tem ali exclusivo para os alunos. Por acaso, você teve algum receio, talvez, de engordar, de ganhar peso por conta disso? A receio tem. A gente tem o receio, que é muita comida. Para você ver, o domingo eu fiz 32 quilômetros, eu perdi 2 mil colorias. Deu 1.935. Então, aí chega... A minha esposa fala, onde vai tudo isso? O que você come, cara? Eu estou curioso agora. Reta final de preparação para a maratona, é bom você comentar isso, porque isso é um fator diferente, uma prova diferente que leva um desgaste muito grande principalmente na preparação, né? E o que você come, assim? O que mudou na sua alimentação? Aí você já comentou sobre a questão da água, mas eu queria que você falasse mais detalhes, assim. Ah, eu não comia tal coisa. Enfim, o que mudou na sua alimentação depois que você se tornou um águia? Que é assim, olha, eu não sou de comer, não consigo comer macarrão, não desce. Massas essas aí, não. Então, eu procuro colocar entre batata, inhame, cará, todas essas partes aí que a gente não comia. Tem você falando, dando as dicas, e a gente viu que sortiu o efeito. Perfeito. Perfeito. E outra também, eu também tenho aquela, porém, lá do, é um sacrifício comer a banana com mel. Eu não sou chegado a doce. É que eu não curto doce. É difícil. Mas tem que fazer e dar resultado. É o famoso corredor, meu. O corredor, cara, toma isso aqui que melhorar. aí a banana com mel. Cara, mas desce que... Boa, boa. E nesse pós-treino aí? Terminou, rodou 32, e aí? Gastou 2 mil calorias só no exercício, o que que conta? O que você está fazendo? Aí eu chego, aí o almoço vem dizer, tá pronto, né? Aí vem, aí vem, vamos dizer, um pedaço de carne, bastante arroz, bastante carboidrato, que aí é bastante. Eu nunca não almoço, não, cara. O que eu não como de doce, eu como de... Mas é tudo comida, tipo, tipo, comida saudável mesmo. Que eu não sou de comer nada, tipo, doce, esses negócios aí, fritura, dificilmente desce. A única coisa que eu como, assim, mais, é a pizza. A pizza, tipo, na sexta-feira, sábado, quando a gente vai fazer, né? Então, aí eu procuro. E você vê diferença no seu treino, quando você come a pizza? Com certeza. No dia da maratona, no dia da maratona, no dia da meia, foi lá em Sorocan, um sol pra cada um, cara. Eu parecia um sapinho, tanto que eu comi à noite, mas chegou lá no dia, deu resultado. que fica tudo no meio do caminho, cara. Isso é fai, a gente força muito. Então, quer dizer, pra mim, o gel mesmo, o gel tem que tomar a cada cinco quilômetros. Aí. Cada cinco, eu tomo um, pra manter mesmo. Não posso esperar acabar tudo, né? Que, tipo, o meu, quando eu passei aqui no, não posso dizer lá, o posto aqui, né, que tem um nutricionista, mas não é esportivo. Ele colocou pra mim tomar a cada 32, 32, 33 minutos. Aí eu falei, mas aí, você vai chegar esgotado, porque a gente corre rápido. Aí eu, aí eu peguei e falei, se eu tomar com cinco, cinco quilômetros, vai estar em torno de 20 minutos, 19, 20 minutos. Então, eu acho que é o horário que tem que colocar um pra dentro. Eu levei, acho que oito, pra quando eu fiz a outra maratona. Só que eu não tinha essas dicas da água. Então, por isso que eu acho que eu vou dar uma mudança ali não. Com certeza. Você tinha já esse conhecimento de, sobre essa questão do gel aí, de você, consumir ele mais cedo? Foi, eu tirei por mim mesmo, no caso, ele mandou eu tomar a cada 32 minutos. Só como ele, de novo, aí eu coloquei na minha mente, aí não é, vamos se dizer, esportivo. Aí eu falei, ah, aí eu coloquei, aí se eu tô levar cinco, vai dar mais ou menos o que eu vou fazer na maratona. Eu falei, é o correto. E através daí, eu toda vez assim. E é dessa forma mesmo, até passando essa informação pra galera, quanto mais rápido você corre, mais rápido você gasta, né, a mesma coisa do carro ali. Quanto mais você acelera, você anda numa velocidade maior, mais combustível o seu carro vai beber. Então, na corrida é a mesma coisa, a gente pega os atletas elite lá, você é um, pô, tá correndo nível altíssimo, cara. E nessa casa de três e pouco, a cada cinco KM você tá utilizando. Aí os caras utilizam, isso dá, alguns dá 15, 16 minutos. Então, eles estão utilizando fonte de carboidrato porque acaba muito rápido os estoques, né? Então, a fonte principal pra você manter esse ritmo é a glicose. e se não tiver, meu amigo, esperar 30, 35 minutos, você vai tomar isso com 35 e você vai cair na sua corrente sanguínea lá pra 45, 50 minutos. Aí, é onde o rio do monto cai, né? Então, aí você já, é onde a gente fala que tem o, o muro dos 30 KM, ali você vai sentir ali. E aí? Eu escutei o pai, esses caras, esses caras, não, quando chega no 30, você vai ver, chega no 30, chega no 30. Ué, rapaz, vai, o que que tem nesse 30, meu irmão, quando eu cheguei no 30? Isso era, a minha maratona foi em Belo Horizonte. Cara, um, tava seco, um calor pra caramba, vixe, quando bateu no 30, rapaz, foi no 30 e pouco, meu irmão, mas veio, parece que alguém foi lá no disjuntor, desligou o disjuntor, cara. Impressionante, velho. Aí eu fiquei assim, ah, velho, é aqui que os caras falaram com o negócio, parece que o corpo sente mesmo um baque ali, se você não tiver preparado, se você não tiver com carboidratos, disponível, realmente o desempenho vai lá no pé, você perde muita performance, perde muita performance por conta do curso. Nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, tinha os amigos que foi com a gente, nós temos, foi uma galera legal, nós temos mais ou menos uns 30 colegas, fazer maratona, é tudo alto nível também. quando chegou ali no 21, tem aqueles lá que acham que está melhor que a gente, aí partiu para cima, foi embora, aí chegou lá no 30 e não encontrou, andando. Andando ainda. Andando, para mim já deu. É, tem a tática também, chega ali no 30, eu faço a contagem regressiva, se não, meu, a mente... Tem que ter trabalho aí, mas cara, você está, você está muito bem alinhado, você está muito bem alinhado com essa parte, agora, com toda essa informação que você está tendo, com o material que os alunos têm acesso ali, da parte do intratreino, da preparação dos dias anteriores, da hidratação, da estratégia, inclusive tem uma estratégia nova lá, para você dar uma olhada, está lá no módulo de 10KM, disponível, tem uma estratégia novinha lá. Mas enfim, eu queria saber de você, cara, como que é a sua rotina aí de dia a dia? Como que é? Você acorda, você faz o quê? Como é que funciona o seu dia a dia? É, é assim, tem uns dias que eu vou fazer, a maioria das vezes, que minha esposa trabalha, eu levo ela até a estação, lá para as 5 horas da manhã. Mais ou menos, eu já vou me preparado, aí faço esse treino. Tipo, quando é maratona, que aí tem que fazer. Então, vamos supor, eu fiz a semana que foi 24km de manhã, aí chega, chega do treino, eu tomo aquele café reforçado, todo, tomo água, bastante água também, almoço, na hora certa, aí chega na tarde, eu vou fazer funcional, que aí tem que dar um... senão não aguenta não. Aí, duas vezes na semana, faço funcional, aí na segunda também, eu tiro para não fazer nada, segunda-feira. repouso completo. O repouso completo. Aí chega na parte da tarde, da janta, a gente janta bem, tudo, que a esposa faz aqui com carinho para a gente. E aí, comamos uma fruta. Caramba, puxada, rotina de treino. É, são 6 dias por semana. Caraca, bicho. que aí, no caso, para a maratona, tem que ser assim, senão não consegue. Não adianta fazer meia boca, que chega lá, ela vai cobrar. Cobre, cobra, cara. A gente vê lá, pessoal chegando lá, os paramédicos esperando lá, que negócio é... E você nessa, pô, nesse nível que você está, é... Caramba, 52 anos nesse nível, velho. Meu irmão. Eu sou... Eu sou... Porque tem as barras... Eles mandam as revistas para a gente, né? Aí que faz as comparações da idade, né? Eu sou o primeiro do ranking brasileiro. Faixa a tela. Caraca, sério, cara? Rapaz, que malda. Aí teve a maratona de Boston, né? Que é, se não me engano, é 3 horas e 45, o índice meu, no caso, minha categoria. Eu chegava lá com... Rapaz, é... Primeira leva. Só faltou dinheiro? É, essa parte é uma parte. Caramba, é mesmo, maratona de Boston. Todo mundo fala, vai, vai, você tem índice aí. É, que é na minha faixa etária, é 3 horas e 45. O corte, né? Que eles falam, né? Se você conseguir, você tem índice tranquilo, porque esse número só vai subindo, né? Passa a idade, vai subir em 3 de 45, vai para 3 de 48, 3 de 50, quanto mais idade, maior é o tempo, né? Você está fazendo para, seu tempo é, 2 e quanto? 2 e 50 aí? 2 assim, caraca. 3. Deu média de 4,05 por quilômetro. Nossa senhora. É. Você está voando, está voando. Deixa eu perguntar, sua esposa também corre? Como? Só que ela está com flacite, cara, ela gosta também de maratona. Aqui todos nós somos atletas. Tem meu filho que é profissional também no futebol, tem outro filho que joga também, e ela também gosta de correr. Ela foi um tremendo. E os resultados dela? Você está aproveitando o conhecimento aí, para passar para ela também? Sim, a gente passa. Só que ela está com problema, está com flacite, está terrível dela. Ela comprou agora aquela palmilha, e está dando para voltar agora. Pelo de bola, realmente tem que cuidar, não tem jeito. Facite é uma coisa que incomoda demais, e não adianta querer esforçar muito a barra, porque enquanto não tratar, você vai continuar sentindo dor ali. Mas que legal, família de atletas, caramba, que bacana. Que bacana. Viva o esporte, né? Todos nós estamos. com... Que legal isso, cara. Sim. Amigo, por acaso você chegou a passar na sua cabeça assim, ah, bicho, eu acho que por conta da idade, acho que o negócio já parou, já não consigo mais melhorar desempenho, não. Já passou isso na sua cabeça? Não, não, porque nós temos uns senhores aqui, um senhor, que ele é 10, 75 anos, ele treina a gente. 75. Então, ele é o nosso treinador. Cara, ele faz os treinos, falta um, cara. bicho. É, aí não tem muito o que falar mesmo, não. Você tem um cara de 75 treinando do seu lado, pô, bicho. E olha que eu não fico. Eu tenho, eu tenho uns colegas aqui também, que é mais velho que eu, e eu não chego próximo não, viu? A gente bate ali na trave, junto com eles. Rapaz, caraca, é essa turma aí, uma pesada, hein? Não, aqui é o, mas tem uma turma aqui, que é, tem uma aqui mesmo, que é da nossa turma, né? Que é o Cipó, pode colocar aqui da nossa turma também, que ele tá com a gente direto, né? Só que tem um outro lá também, que, se eu me engano, eu acho que foi a última maratona daqui, a CIT, ele foi em segundo. Treino aqui, então, ele convidou eu, ele que me convidou, pra fazer o treino pro Cipó também. Vai mais ou menos, umas 10, 12 pessoas ali. Só que aí, vamos pra frente, nós vamos fazer o nosso. Coelhinha ali, depois, acabou, acabou, volta, deixa a galera aí. Ué, mas só o ambiente, né, cara? O ambiente que você tá, a galera, o mesmo pensamento, o mesmo foco, experiência. É a experiência, né? Que massa, que maneiro, que maneiro, que maneiro. Pô, eu, eu acompanhei, a prova do Cipó, na, na, no Mundial de Atletismo, de Doha, caraca, bicho, surreal aquilo lá, um calor, três horas da madrugada, quarenta, quarenta e cinco graus, o cara pegava esponja, jogava na cabeça, bicho, doideira, doideira, assim, é realmente um nível, é, você fica vendo, meu Deus do céu, como é que os caras conseguem suportar, como é que o corpo daqueles caras conseguem suportar, mas aí você pega por trás dos bastidores, igual eu conheço, cara, é uma estrutura nutricional muito bem adequada, os caras comem direito, e comem a quantidade certa, não tem essa coisa de ficar sem comer carboidrato, não existe isso dentro do meio, né, pra você conseguir melhorar desempenho, segurar o desempenho, que é o principal, e a gente pega um nível como você, que por duas horas e cinquenta e dois, cinquenta e três, na maratona, uma, um e vinte e um, que é seu tempo recorde no vinte e dois? Não, no um e vinte, o recorde é um e vinte, só que é plano, no caso foi plano, né, e essa, e essa que eu fiz um e vinte e três, no caso foi montanha, pois é, então, pega você, que é um cara que corre muito, não tem como, nem passar na cabeça, de correr sem carboidrato, não existe isso, né, por acaso, no seu meio, uma curiosidade, até pra galera que tá assistindo a gente, assim, nós, que estamos aqui correndo a casa de cinco, seis, a turma que tá correndo a casa de sete ali, que às vezes tem medo, ah, será que eu tenho que comer carboidrato pra melhorar mesmo? Aí eu quero ouvir de você, e toda essa turma que tá correndo aí, maratona pra casa de duas cinquenta, duas cinquenta e pouco, por acaso, no meio de vocês, alguns, algum corredor corre, é, sem consumir carboidrato? que eu saiba ou não? que eu saiba ou não, do nosso, todos comem, a gente vê lá, tem vezes que os caras postam, né, no grupo, tudo, né, todos comem, não tem como, que queira ou não queira, no final lá, vai cobrar, se não tiver a glicose, se não tiver a glicose, sem nada, você desmaia lá, já aconteceu alguma coisa com você, assim, de, ah, sei lá, um dia não deu pra comer, ou não levou nada do intratreino ali, já aconteceu alguma coisa assim? Passou? Não, nunca, nunca passou, nada não. Eu tô, eu tô perguntando isso, porque assim, tem muita gente, é uma das perguntas que eu mais recebo, cara, é, ah não, porque, pra correr mais rápido, você tem que fazer treino em jejum, pra correr mais rápido, utilizar mais gordura, você, é, reduz o carboidrato, eu fico, gente, onde que essas pessoas tiram isso, né, é, quando você realmente, no jejum? Oi? em jejum, saio sem comer não, não saio sem comer. Por quê? É, por causa disso mesmo, começa a dar tontura, começa, teve o meu pai aqui, teve um problema, né, aí foi medir a glicose dele, tava zero, saiu pra correr sem comer nada. Aí tem a enfermeira que passou, na hora que socorreu ele, falou, a glicose dele tá zero. aí teve que dar alguma coisa pra ele, foi, foi terrível um dia. A partir dali, a gente também já, começou a policiar tudo, Entendeu o recado. Cara, não tem jeito. É, essa parte do alto rendimento, e, não só do alto rendimento, a gente traz pra realidade, porque, assim, eu treinava com a galera aqui, do, do alto rendimento, treinava, fazia o acompanhamento deles, e em alguns momentos aproveitava, ia fazer treino na pista, eu, pô, vou lá treinar com os caras, aproveitar que tinha essa brecha ali, tá o ambiente favorável. Cara, eu envia os caras fazendo isso, que você tá fazendo aí, 30 tiros de 400 metros. E, os caras terminavam. E, tipo assim, eu não tinha, inclusive eu contei isso na aula 1, do nosso evento gratuito. eu não tinha uma virada de chave, que era, pô, eu prescrevo a nutrição, que os caras tem que fazer, e é por isso que eles conseguem terminar o treino, e terminava o treino, lógico, cansado, porque 30 tiros de 400, você vai cansar, mas, entregava o treino, cara, entregava o treino. E eu tinha que fazer 10 tiros de 400, chegava no quinto, eu tava botando a língua pra fora, eu ficava, porra, tem alguma coisa errada aqui. Aí, depois, cara, eu não tô fazendo o que eu prescrevo. Né? Aquela coisa de, é, casa de ferreiro, esperta de pau, né? Eu não tava fazendo, cara. E aí, foi uma virada de chave. Foi, eu tá ali naquele momento que eu falei, pô, o problema tá aqui, cara. À medida que eu só alinhei a minha parte nutricional, todo treinamento de alta intensidade, ou seja, a minha alta intensidade é uma coisa, então, hoje, atualmente, se eu correr, se eu quiser colocar um ritmo forte, vai ser 4,40 pra mim. O seu ritmo forte, a gente vai estar na mesma proporção de VO2 aqui, o seu ritmo forte, sei lá, vai ser 3,30. Então, o seu corpo vai estar consumindo muita glicose, o meu corpo é 4,40, 4,50, vai estar consumindo muita glicose. E se não tem, vai dar ruim, o cara vai cair, vai dar tontura, a perna vai pesar, vai ficar muito fadigado, ele não consegue, não tem muito o que explicar, muito o que fazer, ele não consegue, porque isso é uma fisiologia do corpo e não muda, né? Então, é ciência que tá ali, é o que acontece no nosso corpo. E é muito bacana, cara, acompanhar, por exemplo, a maratona de Berlim. Tem, a cada 5KM, como você comentou, tem os postos de hidratação, postos de suplementação, no caso do gel, isotônico. Então, os caras lá na frente, que estão correndo forte, a cada 5KM, estão utilizando glicose. Se você traz pra realidade uma pessoa, que tá correndo no PACE 7, que pra aquilo ali, pra ela, é intensidade, é o mesmo raciocínio. A questão de intensidades é a mesma, o que muda, lógico, é velocidade, né? Então, não tem como eu comparar a minha velocidade com a sua. Você corre muito mais rápido que eu, mas a minha intensidade é a mesma que a sua. Tô na alta intensidade, você tá na alta intensidade. Velocidade é diferente. Então, cara, é bacana demais ter você correndo desse jeito, nesse alto nível que você tá, sendo dentro da sua faixa etária, top 1 do Brasil. Vai correr, com certeza, ainda esse ano, uma maratona abaixo de 2,50, vai fazer 2,49, eu não tenho dúvidas disso, tá treinando pra isso. E, e aí você traz essa vivência da prática também, junto com a ciência, o que você aprendeu dentro do curso, né? Essa dica mesmo que você deu do bicarbonato, eu creio que ajudou muito mesmo, né? você não termina tão fadigado, você tem alguma coisa pra... As pernas não ficam tão pegadas, não vejo que ficava. E isso, e isso, a galera que tá se cara, que dica é essa do bicarbonato, né? Pra quem quer saber qual que é essa dica, o que que é, como é que faz, eu expliquei isso na aula 4 da nossa semana de desempenho na correia, que tá disponível, tá ainda liberado. Então, você que não assistiu, corre que vai ficar aberto até domingo só, depois dessas aulas vão sair do ar. Então, a dica do bicarbonato aí que ele tá falando tá disponível pra vocês também. Eu fiquei com dúvida, né? Fiquei meio pé atrás, e depois deu certo. Então, a gente tá fazendo... Ficou com receio, cara? Sim. Na hora eu fiquei meio assim, será que vai? Isso não vai dar pressão alta, não? Não sei o quê. Não, mas deu certo. Não sei. Deus tá... E era só, com relação à suplementação, por acaso você tomava ou toma algum suplemento? Eu tomava. Eu tomava aquele R4, acho que é R4 que fala. Terminou o trem. Eu tomava aí, recover, isso. Tomava ele, tomava aquele... Putz, tem outro nome. Hoje que eu tô tomando só... Aquele lá e dá explosão, pô. Isso. Eu tô tomando aquele... Então, deu uma reduzida então da quantidade? Mas... No caso, então, você reduziu as quantidades? Outra também, tava muito caro o R4 aí, tava... E por que que você recastigou? Eu reduzi pelo fato de... Além de tá caro também, e depois eu comecei a adaptar, né? Pelo... Os treinos que você passou aí, pelas... Aí deu pra... Tá dando pra segurar. Então, você não tá terminando mais o treino tão exausto. E deu pra economizar também, né? Então... Sim, com certeza. Dá pra pegar outro tênis. Você tem noção, assim, quanto que... Quanto que você tava gastando aí de suplemento, assim, mais ou menos, de valores, e quanto que já deu pra economizar? Tá, cara. Eu gasto bem. Eu gastava bem. Porque eu comprava aquele... o Whey Top, comprava aquele... BCA, aquele em pó. Acho que eu paguei 400 contas no... Caraca. No BCA. O Whey... É, o Whey tava dando, acho que, 599. Cara. É o que a gente procura pegar o melhor, né? Então... Então tá... Acho que esses dias, eu gastei, acho que foi 1.350. Esses dias... Eu falo esses dias, mas uns... 5 meses atrás. Caramba. Então já economizou bastante, hein? Porque a gente tinha... Antigamente eu tinha a mania de fazer assim, vamos supor, eu guardava o dinheiro, né? Quando tinha backfile, comprava tudo em corrida. Eu já cheguei a gastar mil pontos só em corrida. Inscrições, quando tudo? Caramba. Sim. Eu comprava os pontos. Pô, você tá falando aí que fazia um investimento na parte de suplementação, 1.300 reais mais ou menos aí de investimento que você fez antes de se tornar meu aluno. Se torna meu aluno, pega o conhecimento, aprende realmente o que que vai agregar pra você no momento atual que você tá treinando, né? E tá utilizando de uma forma correta. Cara, já deu pra pagar o valor do curso já, né? Só com essa economia aí. Sim, com certeza. O bicarbonato pra mim já sai de graça. Eu trabalho com isso. Sou vendedor, né? Então, na linha nossa, tá na nossa linha lá de produtos, que eu tava com produtos alimentícios, né? Aí tem bicarbonato, pimenta, nessa especiaria, né? Tudo, né? Tanto é isso. Tanto é, cara. Então, pra mim, tapioca, tudo mundo faz. Que legal, cara. Que legal. Pô, isso é bacana, cara. Saber porque mostra a capacidade que o meu melhor KM tem de ajudar o corredor, né? Não só dentro do principal ali, que é o desempenho, que é fazer o cara evoluir mesmo. Mostra que você tem muito mais benefícios, como você já comentou desde o começo, né? Sua recuperação tá muito mais eficiente. Questão da sua qualidade de vida, querendo ou não, se recupera melhor. Você tem mais energia pra fazer as suas coisas ao longo do seu dia, curtir com a sua família e tal. Economia, como você tá falando aí, pô, o tanto de grana que você já economizou, cara. Caramba. Top. Bacana saber disso. Fico feliz por isso, cara. Fico feliz mesmo. Você já imaginava que a alimentação fosse fazer tanta mudança, assim, no seu desempenho? Olha, eu achava que talvez seria o essencial, mas não tinha, não sabia por onde começar, não sabia nem o que era carboidrato. Então, através daí que a gente foi sabendo e tal, a gente comia tudo errado no começo, antes da corrida. Tomava leite, comia pão antes, pão com ovo antes, ah, vamos cheio pra nós não sair, sair em jejum. Só que tava errado, né? Jogava no meio do caminho, você ficou aquele negócio querendo voltar. E agora não, a gente alinhou tudo. Que bacana isso, cara. Pô, é legal, é legal demais saber desses detalhes, né? Porque realmente esse é um pensamento. Se deu fome, é porque tá faltando. Então, vamos comer um pão com ovo, vamos tomar um copão de leite, uma vitamina, uma parada assim, pra gente ir com energia, né? Mas não é bem assim. Não é... Não é bem assim que a banda toca, né? Tem detalhes, tem informações. Como se diz, proteína antes não pode. Exatamente. Proteína antes da corrida é um conteúdo pra turma. E o proteína antes da corrida é um alimento que demora pra fazer digestão e não é o que o seu corpo tá querendo, né? A mesma coisa se você chegar com o seu carro que é movido a gasolina, você chegar lá no posto e pedir o cara pra botar água no lugar da gasolina. Pô, acho que esse carro não vai andar, não. Vai ter que sair do carro e empurrar pra ele andar. E aí é um problema, né? A gasolina é batizada? Boa. Boa, você dessa. Essa aí não falava, não. Gasolina é batizada. Gasolina é batizada. Top, top. Cara, você sempre treinou com assessoria? Tem que ter orientação, né? Não é novo. Perfeito. Mas nunca cheguei lá. Depois, do nada, vou lá e chamo eu mais um amigo que nós estamos lá até hoje. E nós corremos pela cidade. Bacana, representa representa a cidade mesmo. É bom. É uma cidade. Nós representamos duas cibaldas, no caso. Barueri e nós temos a equipe de Itapevi, no caso. Nós somos mais ou menos uns 300 corredores. O negócio é gente e não acaba mais mesmo. Nós fazemos a corrida entre a gente mesmo. A chinela deve cantar, hein? Nessa daí, hein? Nossa, tem cada um cara que eu não apareço nem na foto. Se você não aparece na foto, o negócio é feita. também. Não, é um cara que eu te melhore. Mas... Então, amigo, olha só. Você participou, por acaso, você lembra-se, você participou do nosso evento gratuito, que é a Semana Desempenho na Corrida? É, que tem essa aula. Você chegou a participar... E na época que você me conheceu também, você chegou a participar... foi através daí que eu comprei o pacote. de boa. Então, você assistiu as aulas. O que você achou, cara, das aulas e desse tipo de evento? Eu gostei, gostei. Achei interessante, falei, por isso mesmo, eu falei, vou comprar para melhorar mais. Porque foi gratificante, tá? A primeira experiência que eu tive... testou ali o que eu passei, né? Aí eu entrei nessa. Sim. Fez o que eu falo. Eu não quero que ninguém acredita, não. Eu quero que você faça. Aí tira a sua conclusão. Eu gostei. Aí recomendo também para os colegas. Inclusive, a gente está aí até domingo. Domingo é a última aula, né? A gente está na semana do desempenho na corrida. Já foram as quatro aulas, já foram disponíveis aí. Caraca, a gente bateu mais de 5 mil visualizações nessas aulas. Então, é muito corredor. Muita gente melhorando o desempenho. Mas também tem muita gente ficando para trás. Tem gente que não está botando em prática. E aí, quem não está botando em prática, talvez está deixando uma grande oportunidade passar, né? Inclusive, a gente está com o desafio queima de gordura, que é uma aceleração. Você como aluno, você tem acesso a ele que está lá dentro do meu melhor KM. Quer fazer, explicar mesmo a pessoa que está com o objetivo de perder gordura, melhorar o desempenho. E além de perder gordura, são mentorias extras ali. E a gente colocou isso como bônus, né? Mas esse bônus vai ser só para quem realmente entrar lá no grupo de pré-inscrição. A gente, na aula 3, a gente deixou disponível esse link. Isso é para meio que dividir, né? Quem realmente está decidido, pô, eu fiz, melhorou, é isso que eu quero. Como você, lá na época que você participou, caramba, eu já fiz, não tem muito o que pensar. Contra fato, não tem muito o que argumentar, né? Fiz, testei, testei. Um pedacinho só já melhorou esse tanto? Imagina quando eu fizer tudo. e aí você está colhendo os frutos agora. Então, a galera que realmente está interessada, já está muito na frente, a turma que não está... Eu não posso tomar uma decisão por eles, né? A gente fala que é adulto, é preto no branco, cara, não quer, não quer. E da próxima vez, os próximos papos de águia aí, a pessoa vai continuar assistindo, enquanto os novos vão estar aqui dando entrevista, como você está aqui agora, nesse momento. dando a entrevista. Eu recomendo. Como? Eu recomendo. Vale a pena. Vale a pena, cara. Amigo, o que foi a virada de chave para você se tornar um águia? Então, foi através do... Eu comentei com você, através dos vídeos que eu vi, coloquei em prática, e aí eu falei, ah, vou comprar. Não tem... Teve alternativa, eu falei, vou gastar isso daí. E eu vi que também não é lá que é muito caro. Então, vale, cabe no bolso. Então... Perfeito. Teve algum receio de comprar? Não. Não. Não, porque eu achei que cabia no bolso, então... Aí, junta aí o meu filho também, pega alguma parte também. Ele aplica... Ah, é? Que legal, cara. Ele aplica o quê? No dia a dia dele, nos treinos? Como é que é? Um treino que ele faz musculação, ele é goleiro, né? Então faz os treinos de goleiro, tudo e tal, né? Então ele... Pô, que bacana. Que legal, que legal, cara. E... Eu queria saber, cara, de você, que é um cara que, pô, corre muito bem, né? Caramba, tem tempos incríveis dentro das provas que você faz aí, pô, uma maratona para 2h52, 2h52, vai com o objetivo agora de ir para 2h49, tem 1h20 numa meia maratona, 52 anos, que é isso, tem muita gente que acredita que idade, ah, eu já tenho 50, pô, não tem como, 52 anos, fazendo tiros, 30 tiros, 34 tiros de 400 metros, mais 20 e tantos quilômetros, se preparando realmente em alto nível, e aí, de repente, entra para o meu melhor KM e vê mais melhorias, vê um empurrão para conseguir melhorar mais ainda e está melhorando a cada dia que se passa, aplicando o que você está aprendendo, o que você está estudando. E eu queria saber, cara, o que você sente após conseguir melhorar o seu desempenho na corrida? Ah, gratificante, né? você não vê a próxima prova, você vai fazer tudo certinho para colocar em prática, né? É gratificante mesmo. Valeu, legal, cara. O que que é, para a gente finalizar, assim, o que que é o meu melhor KM para você, Andinho? Ah, foi onde que eu aprendi a comer tudo certinho, as práticas de beber água, tudo, a hidratação, no caso, né? e saber o resultado. Então, para mim, o melhor KM foi o melhor. Que massa, cara, que massa. Deixou na dica, foi o melhor. Que bacana. Pô, gostei demais, cara, de conhecer um pouco da sua história. Caramba, deixou que eu... Pô, fiquei com vontade de fazer... Quando você for fazer um treino leve, né? Se tiver essa possibilidade, você vai fazer um treininho leve, um regenerativo, e ajuda, para ver se pega, pega um pouco. Foi o regenerativo. Pois é, cara. Hoje foi o que eu tenho. Deu quanto quarenta? Não, aí tem que bater, pegar o seu regenerativo com o meu forte, para a gente conseguir fazer o treino de outro. Ó, em... Tá escadendo o jogo. Tá escadendo o jogo. Ó, em setembro, dia 11 de setembro, tem a maratona de vitória. É uma prova praticamente toda plana, Barueri e vitória não é tão longe, não. É quem sabe fazer uma... Se não, não é? É, não é tão longe, não. Dá para encarar uma viagemzinha, enfim. Mas, ó, fica aí uma dica, quem sabe. Ou então a gente se encontrar, com certeza a gente vai se esbarrar nessas grandes provas aí, né? É, tem que vir aqui de São Paulo, que você é bem charmosa. Essa city aqui, música no meio do caminho, tudo, mas muito... Top, top. Cara, meu irmão, foi um prazer falar com você, te agradecer novamente pelo seu tempo, cara, pela sua verdade, pela sua transparência, pela sua alegria, contagem de antes. Pô, obrigado. Obrigado e com certeza quando você bater esse recorde aí novamente, esse RP, você vai voltar aqui para contar um pouco como é que foi essa história sua e passar mais um pouco da sua vivência e com certeza ajudar outros corredores que estão assistindo a gente. Obrigadão, cara. E é na área que é isso, dia 31 do sete estarei presente lá, para representar o melhor KM. Show de bola, meu irmão, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. Obrigado, tá, irmão? Fica com Deus. Obrigado. Valeu. Eu agradeço. Ela está assistindo aí, a Chafinha está aí na área. Valeu, cara, abraça. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Caraca, turma. Cara, é bravo, meu irmão. Cara, é bravo. 42 KM para 2, 52, misericórdia. É, velho. É isso que é o meu melhor KM. É o meu melhor, como ele falou, né? E não tem essa de idade, não tem essa de você ter barreiras, né? Então, você pode ser uma pessoa que corre muito bem, como ele, já corria muito bem, pô. 21 KM para 1 hora e 20. Caramba. Não é qualquer um que faz isso, né? 21 para 1 hora e 20 não é qualquer um. Com certeza que não é para qualquer um. E aí, o cara já corria muito. Faz uma coisinha, melhora o desempenho. E aí, não pensa duas vezes, pô. O cara está na experiência, não pensa duas vezes. Caramba, eu fiz isso aqui, melhorou, eu quero mais. Eu quero mais. E você também pode querer mais. As inscrições para o meu melhor KM começam na segunda-feira, às 8 horas da manhã, apenas para quem está no grupo de pré-inscrição. E esse grupo vai ser um grupo que vai ganhar um bônus extra, um bônus inédito, que é o bônus do projeto Queima de Gordura, do desafio Queima de Gordura. Onde vai ter, além das mentorias de toda segunda-feira com todos os alunos, para quem está nesse bônus, para quem ganha esse bônus, tem 5 mentorias extras para você potencializar, acelerar o processo de Queima de Gordura. Independente se você está precisando de perder gordura ou não, porque você participa, pega o conhecimento e quando futuramente você precisar, se caso precisar, você já sabe o que fazer. E após o término do desafio, você também já sabe o que tem que fazer para continuar. não é igual esses desafios que você vê aí no dia a dia. Ah, desafio 21 dias, aí termina os 21 dias e aí, acabou. Aí a pessoa ganha tudo de novo. Aqui não. Aqui você tem um ano de mentoria semanal, de contato direto comigo, você pode ter acesso todos os dias comigo, tira dúvidas, enfim, nossa comunidade de alunos. E como vocês já sabem, segunda-feira, você abre as inscrições com R$400,00 de desconto. Doze vezes de R$89,52, mas no domingo, que é a nossa última aula, às cinco horas da tarde, eu vou fazer uma surpresa para quem estiver ao vivo. tá? Então, se você já está decidido a entrar para o Meu Melhor KM ser um águia e está aqui futuramente dando essa entrevista, você primeiro tem que entrar para o grupo de pré-inscrição, o link está lá na aula 3, tá bom? E no domingo você esteja presente porque vai ter uma grande surpresa para você, tá? Além do conteúdo que vai ser cinco refeições para você aplicar no jantar da sua prova, do dia anterior da sua prova, você também terá uma grande surpresa aí para se tornar um dos meus alunos. Certo? E, cara, como eu falei, eu não posso tomar a decisão por você. Mais de cinco mil visualizações a gente já alcançou aí nessa semana do desempenho na corrida, então, é muito corredor, é muito corredor e tem muitos que já estão na frente ali que vão realmente ganhar o bônus, o bônus inédito, como eu falei, o bônus do desafio queima de gordura e, cara, tem uns que estão ficando para trás, estão ficando para trás e as pessoas que estão ficando para trás é a única coisa que eu posso realmente entender que elas vão continuar tendo ali uma corrida muito frustrada, cansada, perna doendo, uma fraqueza, uma indisposição, uma mentalidade que não vai conseguir, que não é capaz, que não consegue perder peso, que não consegue melhorar, treina, 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 parece que não sai do lugar, que não vê evolução nenhuma e quem realmente já tomou decisão já está lá no grupo de pré-inscrição e você também pode fazer a mesma coisa, né? Então, você está vendo aí mais de centenas de corredores que já aplicaram o método do Meu Melhor KM que estão melhorando o seu desempenho dia após dia, corredores de todas as idades, corredores que já correm muito bem, corredores iniciantes, desde os mais experientes aos mais velhos, homem, mulher, na menopausa, fora da menopausa, diabético, hipertenso, sobrepeso, obeso, então, é para todo mundo o Meu Melhor KM e principalmente, você viu a galera economizando, ó, o Edinho gastava aí mil e trezentos reais como ele falou de suplementação, entrou para o Meu Melhor KM e já economizou, hoje ele sabe o que realmente ele tem que fazer e consome o suplemento realmente que vai trazer benefício para ele, então, o curso já se pagou, ele já se pagou, tá? Então, se você está decidido, entre para o grupo de pré-inscrição que você vai receber em primeira mão na segunda-feira o link para fazer a sua inscrição com quatrocentos reais de desconto, mas participa da aula de domingo porque lá terá uma surpresa, tá bom? Programação, amanhã, sete horas da noite, eu vou fazer o análise do Nutri ao vivo aqui pelo Instagram onde você pode ganhar uma consulta aqui gratuita comigo, então, esteja presente, sete horas da noite e no domingo às cinco horas da tarde ao vivo pelo YouTube, tá? Vai ser lá no YouTube e você não segue ainda, não é inscrito lá no canal, se inscreva lá no nosso canal, é o arroba NutriGep... é o arroba? NutriGepson Gonçalves, só digitar lá que você vai encontrar o nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para você sempre ser notificado quando a gente publicar um vídeo e é isso, tá bom? Uma ótima sexta-feira para quem vai fazer o longão amanhã, arrebenta no longão amanhã, bota em prática, se você não assistiu as aulas ainda, assista as aulas, vão ficar apenas até o domingo, depois tira do ar, tá bom? Compartilha com o número maior possível de colegas, corredores, para eles aproveitarem o final de semana para poder assistir aí os conteúdos gratuitos e realmente melhorar o seu desempenho na sua primeira corrida, beleza, turma? Fique com Deus, um forte abraço para todos vocês e um ótimo final de semana e a gente se encontra amanhã às sete horas da noite. Valeu, abraço!